De torcimentos do Estado de Nanguí, o governo aprova a ONU e o Conselho do Ministro e a Loura, o número essencial, fulanzunho de Nanguí, o montante, bilhão ida.atresen. Ministro de Finanças, Fernando Anjama Teten, Ministério de Finanças, desamina a ONU e a informação para cada ministério, ato no Né Beleja, a preparação. O governante afirma que o governo se apresenta o Fundo e o regime do décimo, no regime do governo se implementa no final de outubro. Para o fim, ida, ida, para preparar o orçamento. Ida, segundo, nos informa quando vai a Covid, a situação atual, Covid-19, quando vai a execução do orçamento, ida, nem a Cáuí, mas informa a sua excelência primeiro-ministro. Ida, se a Loura vai, para o fim, quando preenche o dia, se a Loura vai falar do Conselho do Ministro para o Beleja. Belemos aí, belemos tudo, depende de cada ministério, ninha, ninha necessidade. Ia, se a Loura vai falar, também, a item form, se a Loura vai falar, também, em que tem, tina, nidane, orçamento, nidane, só, e, tina, quase, a, tudo, rogando, 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 do décimo. Parece, tina, 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 ou, tubo, rogando, se a Loura vai falar, ninha, só, vem em serviço. Agora, capital menor, quando o orçamento não aprova, mas ainda temos tempo de cada clube. Então, o processo de aprovisionamento será que o tempo vai dar a fulano, vai dar a fulano, vai dar a fulano, vai dar a fulano, o processo de aprovisionamento não vai dar a fulano. Então, o Itaú se parece que é só preencher, comprimir, obrigações, que o Itaú paga, e a fulano vai, não é para o São Paulo, quando aprova, não é para o Itaú reino, para o Célio de Tona, e também vai dar o projeto de fulano. O projeto de fulano será na fulano, quando 2021 não é. Governo Mousa aprovou no calendário de orçamentos do Estado de Inangirio Hungrua o Ruron Recimida, no calendário nesse, aprova e aconselha o ministro e a Louron Ruron Recimileima fulano setembro, mas foi insubmete para o Parlamento Nacional e a Louron Recimileima fulano outubro de Inangirio. Jacinta Gonçalves, Ferdin Soares, GMN.